E aí galera, eu sou o Nobrega, beleza? Chegando com mais uma gameplay aqui no canal, fresquinha, jogo na tela, Brothers Nunca joguei o primeiro, vou jogar direto o Remake no Xbox Deus Ex, beleza? Então vamos fazer o seguinte, saca aí um like, ativa o sininho, compartilha com a galera de vocês e se inscreve no canal Tá entrando muita coisa boa, beleza? Bora partir direto pra gameplay então? É isso, exclamação jogo, exclamação comprar e essa gameplay, ela é totalmente patrocinada pela GHN Games Beleza? Então é isso aí, valeu Hudson, tamo junto Bora Iniciozinho do jogo, eu já configurei ele todo, tá? Antes da gente começar aqui, beleza? E parte o novo jogo É modo individual, porque por enquanto eu não tenho nenhum amigo que joga o game, tá? Quem sabe a gente faz um modo copo futuramente E parte a gente faz um modo que joga o game, tá? Olha o olho dele, que lindo E parte a gente faz um modo que joga o game, tá? Sani! Mãe, Mãe... E não é? E não é? Nahi! E não é? E não é? Nahi! Nahi! Olha! Olha o Nahi! Eu estou sentindo falta das legendas aqui no início. Peraí que quando acabar a cutscene eu vou dar uma olhada, porque... Eu já configurei ele inteiro, né, antes da gente começar a jogar. Mas não apareceu nenhuma legenda por enquanto. Ah lá, as legendas estão aí, né? Então tá, irmão maior a gente controla com LT. O irmão menor com RT. Tá. Rapaz, não é fácil não, hein, gente, de controlar, hein? Olha. Pra mim vai ser um desafio grande aqui. Mas deixa eu dar uma olhada rapidinho aqui. Opções, né? Acessibilidade. Padrão, tudo padrão. Aí aqui tem como jogar, ó. Caraca. Opções de vídeo, eu deixei no modo qualidade. Opções de áudio. Caramba. Ô, Kawan. Complicado, hein, cara? Pra... Olha ali. Eu acho que esse jogo aqui, ele seria melhor jogado com o modo... Olha isso, cara. Como é complicado de entender. É tudo bem, né? Vamos lá. Desafio, né? Você controla os dois ao mesmo tempo com LT, RT, LB... Nossa! Pra mim vai ser um desafio imenso, tá? A maioria sabe que eu tenho uma dificuldade com a parte dos dedos aqui, do lado direito, a mão, o braço do lado direito. Mas, vamos lá, né? E, então, é... Cara... Ô, Kawan, esse jogo você não tem, né? Esse seria bom a gente fazer em copy, hein? Igual a gente fez o... Qual foi que a gente fez em copy? Tô tentando lembrar. Ah, já fizemos alguns, né? Cara, como que vai ser isso aqui? Eita! Tem um arré sem querer. Aqui? Eita! Olha lá, ó! Ó, um analógico controla um e o outro analógico controla o outro, ó. Vamos pro grandão. E aí, grandão? O que que a gente faz aqui? Será que aí eu tenho que ir com o primeiro aqui? Com o pequenininho? Ah, é isso mesmo, ó. Ou tem que ir os dois? Tá! Tá! Será que é os dois? Tá! É, ele não tá conseguindo. Eu tenho que fazer alguma outra coisa, será? Peraí, vamos ver. Será que o grandão tem mais força, grandão? Vai! Não, ele não vem, ó. Peraí. Ah, vem sim. Ah, é o grandão. Tem mais força que o pequenininho. Tá, vamos aprendendo aqui, tá, gente? Minha primeira vez no jogo. N Square chegando aí. Bom dia! Tá, então acho que eu posso pegar aqui. Ah, posso. E o pequenininho eu posso ir lá atrás, então. Deixa eu girar a câmera. Rapaz! É pra cá. Amigo. Vamos, camaradinha. Ah, não. Peraí, peraí. Eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa aqui, ó. Ele pula? Não, não pula. O que eu tenho que fazer aqui, será? Ah, o pequenininho já pegou a... Será que eu queria que... Não, aqui ele não vai. Eu acho que é pra lá que ele tem que ir, ó. Será que é isso? Eles pulam? Não. Deixa eu ver. Não, né? Será que... Eu teria que baixar aqui agora, pra depois... Não, se eu abaixar, eu vou... Não, aí eu vou lá pro outro lado, né? Não, não é isso, não. Não, não é isso. Tá ok, vamos ver. Tem alguma coisa aqui pra fazer. Tá, peraí. Ele tá falando alguma coisa ali. Mas por que não tem as legendas? Por que as legendas não estão aparecendo? Tá, tudo padrão, padrão. Como jogar, a gente já tinha visto. Configurações, opções de áudio, volume, interface, estéreo e tal. Não tem nada falando com as... A parte de legenda, né? Efeito de realce. É, a parte de legenda aqui, eu acho que a fala não vai ter. Cara, eu quero muito entender aqui o que eu tenho que fazer aqui, ó. Porque ele sobe por aqui? Não, não. Aqui tem uma corda. Ali do lado tem uma corda, tá vendo? Ah, tá. Entendi já. Ele fez o... Ele fez o da mão ali, eu consegui entender o que eu tenho que fazer, ó. Aqui, ele fez o gesto, ó. Tá. Caramba. Beleza, eu tenho que lembrar que esse controla o pequeno. Ele vai jogar a corda. O grande vai ter que vir aqui, ó. Ah, rapaz. Meu amigo. Ah, ele tá subindo, ó. Tá vendo, ó. E é isso, cara. Esse é o jogo pop, pop real, hein. Eu acho que eu vou pôr o grandão atrás dessa vez. Pequenininho na frente aqui, ó. É, o pequenininho, isso. Bora. Aí sim, hein, Kauan. Bora jogar quando esse aí? Fala pra mim. Fala pra mim. É, a questão da legenda, realmente eu não... Não consegui aqui, entender, né. O porquê que não... É, não deu pra... Não deu pra entender a questão da legenda, gente. Tá, então... Peraí, calma. A gente vai ter que ir pra lá, é isso? Quer ver, ó. É, ele tá apontando ali, ó. Tem alguma coisa aqui, ó. Não sei se eles vão ter que abrir aqui, alguma coisa. Não. Vamos ver se eles vão ter que abrir aqui. Não. Vamos ver se eles vão... Aí, aí, aí. Aí, 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 eles... Ó, ele mostrou o mapa. Aí, aí, aí... Aí, aí, aí... Aí, aí, aí... Então, talvez, ó lá, ó, ele falou alguma coisa lá, ó. Eles vão tentar um caminho alternativo. É isso mesmo. É, eu vou traduzir pra vocês, já que não tem legenda. Ele falou, não, água é muito gelada, água é muito gelada, eu vou me molhar. Foi isso. Tá. Bora. Ó o Arthur chegando aí. E aí, Arthur? Peraí, eu tenho que ir pra onde? Como é que é, Arthur? Arthurzinho tá na área, hein? Vambora. Ih, rapaz, o que é isso? Uma parede aqui, será que a gente consegue subir nela? Acho que é a dica. É, então, o grandão sempre já dá dica, ó. O que tem que fazer, né? Então, é isso. Ih, olha lá, o cara passou ali. Não quis deixar a gente passar e fechou o portão. É, ele falou ali. Aí, seus bobões, nadaram à toa, não vou abrir, não. Acabou de falar, viu, gente? Ó, chutou. Vai. É, aí não vai rolar, né? Então, vamos aqui, ó. Tá, peraí. Será que um tem que subir primeiro, depois ajuda o outro? Como é que vai ser isso? É, então, esse aqui subiu rapidão. Por que o pequenininho não conseguiu? Será que ele tem que ir desse lado aqui? Não, ele não consegue, ó. Será que eu vou ter que descer e ajudar o pequenininho? Olha, ele tá falando lá. Ou será que eu tenho que ir lá e aí eu abro o portão? Tá. Pode ser, vamos ver, né? Não, não. Sozinho ele não vai. Já deu pra ver, ó. É engraçado que o pequeno, ele pula ali, mas não desenvolve, né? Será que ele desce? Parece que ele não desce, hein? E agora? Olha lá, e aí? Não vai me ajudar? O que que tá acontecendo? É, não vai, ó. Tá vendo? Ele não consegue, ó. É, esse... Essa questão de... Jogar em copo sozinho é bem complexa, viu, gente? É, ele tá... Eles tão... É, o pequenininho, ele não vem mais até o portão, vem. Vem, ele vai bater no portão de novo. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa diferente. Não, não vai. Não vai. E um tá chamando o outro. Pô, mas eu acho que ele teria que descer. Não teria que descer pra ajudar o irmão aqui? Olha lá, ó. Tá vendo, ó? Ele não consegue, ó. Ele até a mão... Ah, peraí. Consegue sim. Consegue. Tá, é que tem... Putz, ele caiu. É que tem que soltar um botão, tá? Você tem que soltar o RT, ó. Clica pra cima. Não. Vai, vai. Isso. Tá vendo? Rapaz. Rapaz. Ó, galera, vou te contar, hein. Pra quem já jogou o game aí... Eita, tem dois bichinhos ali. Dá um toque aí, qualquer coisa. Porque... Tô apanhando, hein. Peraí, tem que ser um de cada vez, então? Peraí, vai. Acho que tem que ser um de cada vez, tá? Eu não sei. Ou... É, vamos um primeiro. Calma, muita calma. Tá. E agora, vamos com o pequenininho. Vai, pequenininho. Ah, se eu soltar o RT, ele cai. Beleza. Galera, a questão das lejinhas, realmente, eu não sei. Já mexi em tudo e tal. Então... Colossomão. Cadê, ó? Ó, o grandão... Deixa eu ver. O grandão sempre aponta. Onde a gente tem que ir, ó. É ali. É ali. Bora. Segure os botões para girar a câmera. Tá, pra girar a câmera, você segura. Tá, beleza. Eita, tem alguém ali, ó. Ok. Ih, sentou. Olha lá. Olha lá, sentou, vocês viram? E tem alguém ali falando e tal, gesticulando. O pequenininho vai sentar também? Será que os dois têm que sentar ali? Não. Não, acho que só o grandão mesmo. O pequenininho vai sentar também, ó. Beleza. Vamos ver se o grandão indica o caminho pra gente, pra onde a gente tem que ir aqui. Pra lá. Cadê o pequenininho? Vem pra cá. Tá, acho que a gente vai ter que subir aqui, com certeza. É, o jogo é bem intuitivo, mas o problema é, pra quem não, nunca jogou. Não é? Quem nunca jogou, aprendizado. Mostrou o espantalho ali. Será que eu teria que interagir com o espantalho ali? E eu não... Vamos ver, o grandão sempre mostra o caminho. Olha, eu acho que a gente teria que ter interagido com o espantalho, viu, gente? Mas tudo bem, não deu. Tá, desce ali, ó. Cadê o pequeno? Bora, pequeno. Voltou. Beleza. Beleza, beleza. Ó, mas esse cara é chato, hein, meu? Toda vez que a gente chega no local, ele fecha pra gente as portas, velho. Poxa. Chatão, hein, cara? Vamos ver se os dois empurrando aqui, se ele aguenta a pressão. Ó, o pequenininho tá ficando bravo, ó. É. Não, ele não vai abrir, cara. Ele não vai abrir. A gente vai ter que... Deixa eu ver. Ah, achei o local. Achei o local que dá pra passar, ó. Oi? Cadê o grandão? Vem, grandão. Ah, é só o pequeno dessa vez. Tá bom. Ah, toma. Então, cara, ó, o manuto chato. Toda vez que a gente chega no local, ele fecha os portões pra gente na cara. Tá, esse aqui passa agora? Agora ele vem, ó. Ah, não, ele não vem. Eu vou por onde eu abri. Cara, esse jogo pra jogar em dois deve ser muito bacana. Tá, agora o pequenino em volta, né? Passa por aqui. Tá. Tá, mas aí deixa eu ver com o grandão se é por aqui mesmo. Olha, ele tá falando alguma coisa pra cá, ó. Ele mostra o caminho, né? Toda vez ali. É um poço. Ah, tem coisa aqui também, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Tão chamando alguém ali. Eu não sei quem é exatamente. Ei, aqui, ó. Ih, dormiu, dormiu, mano. Dormiu, dormiu. É, dormiu, o outro lá dormiu. Tá rompendo, cara. E o poço? O que faz aqui no poço? Fazer um pedido? Não, garoto. Não, garoto. Que isso? Alguém viu que ele fez aí, cara? Não, garoto. Aí é pra fazer um pedido, cara. Ah, se ferrou. Olha lá, Cauã. Se ferrou. Ficou preso. E o cachorro vai morder ele. Morde. Pega. Pega. Pega, reka. Pega ele. Ah, vai. É pra lá, ó. É ali. É ali. O jogo já instalou. Vamos jogar ele quando? Fala pra mim. O cara se ferrou, velho. O portão lá, o cachorro vai pegar ele. Cadê o pequeno? Bora, pequeno. Não dá pra interagir aqui. Pô, depois meio que você pega a manha, parece que vai, viu? Ah, lá. É um gatinho ou um cachorro? É um gatinho? Eu acho que é um gatinho, né? Ah, é um gatinho. Eita, vai arranhar, gente. Larga. Pra onde a gente tem que ir agora? O grandão aponta. Ali. Tá bom. Beleza. Beleza. Pra onde é, grandão? Pra lá. Ele falou pra lá, ó. Mas tem alguma coisa aqui embaixo primeiro. Calma aí. Ah, é um banquinho. Vamos descansar um pouquinho, vai. Olha que vista linda, cara. Essa queda d'água. Ficou sábado, né? Tá. Eu, eu vejo como que tá a minha programação pra amanhã e te falo, tá bom? Olha, ele jogou água, mano. Na cara do tiozão. É sério. Ta. Baixou a ponte pra gente. Pra seguir. É pra lá, ó. Ele falou, é lá. É lá. É lá. Lá, 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 lá. Não, mas se não tiver cal no jogo A gente vai no Discord A gente vai no Discord, de boa Então vamos lá A gente avançou pra uma outra área aqui Tem uma vovó ali, cara, olha lá Uma vovó No cabelo, né? Meu, não pode cuspir no poço, hein, garoto O poço é pra pegar água e fazer pedido Presta atenção Não, não Pô, ele fez de novo, cara Você acredita nisso? Não, 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 não Gente, não façam isso, tá? Não façam isso O que ele tá fazendo Mal educado Vamos falar com a vovó Isso, balança a vovó Se cuspiu na água que ela vai tomar, né? Mas tá bom Onde fica esse local? Ah, só pegar a esquerda ali Depois ir reto Não, vai reto Vamos balançar ela mais um pouco Ai, caraca O que é esse saco aqui, velho? É, ele também não sabe Ele não sabe Ih, olha lá E aí? Ah, ele também não sabe Tá bom Vamos ver aqui As galinhas Estão bem alimentadas Ó o Velas O Velas não pode ver isso aqui, cara Senão ele já chega Metendo bala nas galinhas Tá, Velas Calma, Velas Ó o Velas Ó o Velas Com velas não pode ver uma coisa dessa Tá, beleza Eu acho que eu vi aqui Uma mocinha Que dá pra interagir com ela Aqui, ó Deixa eu girar a câmera Calma aí Tá, girei a câmera Só com o pequenininho Só correndo Tentar falar com ela Ih, olá Ih, vai ajudar a moça Ó, gostei, hein Gostei, hein Gostei, grandão Vai, pequeno Vai lá, vai Você já cuspiu no poço Agora ajuda a moça Não Ih, olá Tá fazendo O que que é? Malabarismo Graça Beleza Não vai dar Ah, entendi Tá, vamos ver Parece que dá pra entrar aqui, né Dá pra entrar aqui Toque, toque Aí Aqui é por causa de uma suspensão Aí vou Tá sem ouvir Sem falar Não, entra no Discord, pô Eu vou jogar no PC É só ligar o Discord Dá pra você jogar de boa com a gente No Discord A gente vai te ouvir Vai te ouvir normal Fora e dentro da carro do jogo É, não vai abrir Porque eu acho que é essa mesma moça Que é a dona da casa Que tava arrendo ali, eu acho Então vamos fazer o seguinte Ah, tem outra porta aqui Abre aí, que ele tá apertado Ele tá apertado ou tem alguém preso ali? Ih, tá perdendo Ih, credo Vamos ver pra onde a gente tem que ir Vai, grandão Aponta Tá Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Pra interagir Ele falou pra onde? Ele falou É lá, hein É ali, é ali Ó, dá pra brincar aqui, ó Dá pra brincar Ou ele vai jogar a bola dela? Ah, ele joga a bola Eu pensei que ele ia chutar Ah, não dá Beleza Vamos descer, né? Não, mas de boa Você falando com um Já tá Tudo susto, cara Pra onde eu tenho que ir, grandão? Fala Tem que descer Ele falou É ali, é ali Opa, tem alguma coisa pra cá primeiro Vamos ver o que é Ah, fechado Fechado, fechado Eu... Putz, eu teria que perguntar pra ele, cara Pera aí que a gente já pergunta, tá? Meu Ó, espero que ele não cuspa Não cuspe no poço Não, não, não Ô, moleque Não é pra cuspir no poço, cara Ah, não, de novo Ih, eu tô trabalhando Sai fora, garoto Ele falou Tirozinho ali Vai o pequenininho agora É, o pequenininho que é zoeira, né? Cuspir no posto Empurrar a vovózinha Pra onde? Ele falou alguma coisa ali Que eu não entendi, hein? Vamos girar a câmera aqui um pouco Pera aí, pera aí Como é que gira a câmera? Ah, aqui não tá dando pra girar a câmera, cara Ah, vai precisar de ajuda ali, ó Não tem ninguém aí? Não, não tem ninguém Vambora empurrar aqui a bagagem Imagina alguém for... Então, cara Ô, moleque O moleque, ele é terrível, cara O baixinho Grandão, nós vamos pra onde? Tando aí, pô É, ele falou Já falei, pô É por ali Tá bom Não fica nervoso Mas eu quero dar uma olhada ali embaixo primeiro Primeiro, ele ficou bravo Que eu perguntei de novo Pra onde a gente tem que ir, cara Oh, parente do tio Luíde E aí? Parente do tio Luíde Olha aí, olha isso Ó, é assim que toca Tá vendo? Boa, garoto Parabéns, parabéns Boa, boa Tem alguma coisa aqui pra baixo Ou a gente já pode avançar? Ah, pode passar por aqui, ó Cara, olha a água Que linda a água ali Pô, eu vou perguntar pro grandão de novo Ele vai ficar bravo de novo Quer ver? Por onde a gente vai? Quer ver, ó Ah, tá Ele falou Vamos ali no pinguço primeiro Depois a gente avança Ele falou E aí, pingaiada E aí, pingaiada Sabe onde fica isso aqui? Ah, não sei, mano Tô bêbado Eita, caraca Vamos ver o pequeno O que o pequeno vai fazer Para de beber, velho Dá isso aí Pica Tão pequeno Não pode Ah, não Se eu soubesse Eu não teria feito isso Mas tudo bem Deixa o pingaiada aí Vambora Então, cara E sabe tomar vinho também Tu viu? Ó, o grandão falou Que é por ali Vambora Vambora, grandão Quer alguma coisa pra cá? Não Vamos lá, né Chegamos em outra área É a árpia Que chama aquilo ali? Eita O que é isso, cara? O que é isso? É um cachorro franco? É um franco cachorro? Isso aí? Ih, rapaz O negócio ficou bem agora Porque eu não sei O que eu vou fazer aqui Deixa eu ver Tá, ele chama o cachorro E eu avanço Não, não Não pega ele, não Sobe, sobe Oh, gente do céu Aquilo negócio aqui Ficou feio agora, hein Tá, aí eu avanço Meu Deus Tá, eu aqui Ah, entendi Eu chamo a atenção Mano do céu Que bagaça, hein Ah, peraí Agora Meu O pequeno também vai Peraí, peraí Peraí, peraí Como eu faço? Ah, peraí Eu chamo com esse E corro com esse Meu Deus Pra mim Fazer essas duas ações aqui Ao mesmo tempo Tá sendo desafiante Viu? Vem aqui, ó Vem aqui, ó Cachorro frango Meu, ele parece um frango assado Alguém notou isso? Não, não, não Volta Tá Quem já viu Cachorro frango? Eita Vai pegar a gente Ah, não Pegou Não, não Eu ia voltar Cara Eu ia voltar Não sei o que que me deu Ali que eu falei Dá tempo Não dá tempo Ah, pior que voltou do início Ah, que isso Sacanagem Deu tempo Deu tempo Agora chama aqui Deu tempo Boa Agora eu vou ficar bem na ponta Pior que ele começa a correr de imediato Oh, louco Ah, não Eu já tava muito na frente Eu já tava muito na frente Ali foi Boa jogo Foi daí, cara Não, eu já tava muito na frente aquela hora Não era pra ter acontecido, cara Não era Quer ver, ó Vou por ali agora É que se passar em cima daquele troço ali Que eu não sei o que é Ali no meio Ele Peraí Acho que eu tenho que chamar aqui primeiro Ah, cara Ele não vai até lá, né Peraí E agora O que que eu faço? Eita Eita Desceu Ah, beleza Acho que deu certo Sem querer Deu certo Pô, o grandão já foi pego duas vezes, cara Ah, mas aí agora O que eu vou fazer aqui Se eu... Ah, tá Chama ele pra cá Pro canto Não, é aqui, cara Aqui, ó Não dá um soco Meu Deus, velho Meu Deus Vai, grandão Pra onde a gente tem que ir agora? Não, não, não Pra onde a gente tem que ir? Você pra cá É, ele falou É, pra lá Tá bravo Foi mordido duas vezes Tá bravo, hein Brunix Chegando pra gente Sabe, Brunix Ah, é pra lá Beleza O que que tem aqui? Ah, tem que subir ali, ó Ah, eles tão tomando Uma água Tá lavando o sovaco Lavando o rosto Já deu Já deu Tá bom Banho de cuia Valeu, Brunix Cara, meio que depois Que você pega a manha Não fica tão difícil Tá Aí, aí Falei e já ia levando Depois que você pega a manha De jogar com os dois Não fica tão difícil Peraí Ô, grandão Eu tenho que ir pra onde? Tá, beleza Aquele esquema lá Desce Joga a corda Tá, jogou a corda Ah, agora tem que ser o mesmo esquema lá Quer ver, ó Tá Ah, tá É o esquema de soltar o botão pra pular Que eu ainda não Peguei muito a manha Consegui subir Tem que soltar o botão, ó Solta, pula Solta, pula Não é tão fácil, tá Mas a gente pega a manha Grandão, é pra onde? Lá pra frente Bora Por aqui Vamos dar uma olhada aqui Cara, mas o jogo tá muito bonito Só a questão da legenda Que eu acho que realmente não tem Eu acho que não Ah, ele tá brincando com um bichinho ali Acho que é um passarinho ali, ó Tá na gaiola, né Eita Cara, o pequeno Ele sempre apronta O pequeno Sempre apronta Vamos dar uma olhada na vista Dar uma descansadinha aqui Olha que imagem linda Linda essa imagem Beleza, né Então agora Cadê o Cadê o Grandão? Vai apontar pra onde a gente tem que ir Vai, Grandão Pra lá Tá, mas peraí Tem alguma coisa pra cá, não tem? Deixa eu ver se dá pra interagir com alguma coisa aqui Ah, tem um senhor aqui, ó Ah, tem um senhor ali, ó Vamos ver se o Grandão também pode interagir com ele Pode Ah, o mapa é isso Pega ali à esquerda Olha lá, estragando o trabalho dos caras Olha lá, ó Olha lá, calma Pô, o tio tá trabalhando Ele faz isso não Poxa vida, hein Tá, é pra lá, né Que a gente tem que ir, né Mas ele tá apontando pra lá Que engraçado Será que esses coelhos que atacam a gente? Não, né É pra lá, não é pra cá Que a gente tem que ir Tá, mas deixa eu descer Pra ver se tem alguma coisa ali Que ele possa interagir O pequeno Ih, caraca Ele pegou um coelho É um coelho? Acho que é um coelho Isso aí Mano do céu Mano do céu Olha lá Ele ficou amigo Ele ficou amigo dos coelhinhos Ah, então a gente tinha que descer aqui Pra isso mesmo Você sabe o que eu imaginei que ia acontecer? Ele ia Colocar fogo nos coelhos Cara, do jeito que esse menininho é O pequeno Levado Tá, a gente tem que ir pra onde mesmo? Bom, ele tá apontando toda vez Ó, pra Mas ele Ah, tem uma ponte aqui Cara, agora que eu notei Ah, entendi Beleza, calando Ah, mas eu vou ter qualfone? Se eu chamar agora não vai dar Ah, peraí, peraí Calma aí, calma aí Eu acho que eu vou ter que pôr um bichinho desse Pra correr ali, né? Ah, agora Eu saio E o bichinho vai Ah, que legal, cara Nossa, que legal, cara Que legal, que legal Deixa eu ver o pequeno, o que ele faz Ah, ele faz um carinho Eu fico com medo desse pequeno aqui Já fico pensando que ele vai bater nos animais Ele é meio Meio malvado, né, cara? Tá, não dá pra subir aqui Pra onde a gente vai, grandão? Lá, é lá Tá bom É lá, lá Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Vou perguntar de novo Pra onde a gente vai, grandão? Tá Beleza, então Falou que é pra cá, ó E agora? Ixi Tá, mas aí como que a gente sobe? Ah, tá Tem que se esgueirar Aqui chama-se esgueirar, tá, gente? Descobri muito tempo E isso aqui chama-se esgueirar E alguém que tá assistindo a gameplay aí No YouTube Sabe o porquê que não saiu as legendas Ou realmente não tem legenda Que isso, cara? Ah, ele tá chorando Momento tenso Olha o tamanho da napa do cara Ei, Maru Onde fica o mapa, ô, napa? Ah, lembrei Ó, o napa falou que fica pra lá, tá? Olha o tamanho do napa Nossa senhora Peraí, eu vou lá no Vou lá O que que ele tá cozinhando aqui? Vamos ver É, parece que o napa não tem nada pra comer hoje Acho que é bom a gente ir embora, hein? É, é bom a gente ir embora, hein? O napa Imagina se o napa resolve comer Do nada Que gozo, né? Tá, peraí Deixa eu ir aqui Ó, dá pra ir ali, ó Será que aqui é a casa do napa? Peraí É, não dá pra abrir, né? Tá, o pequeno, então Não vai conseguir abrir de jeito nenhum Tá E os dois não interagem ali, tá, gente? Então não é Ó a cama Pô, tem duas camas ali É estranho, hein? Ah, é pra cá que a gente tem que vir Pô, por que que você não falou antes? Ih, o napa tá chamando Agora que eu notei Ih, rapaz Ih, rapaz Olha a chicaninha Ai, você viu o que ele falou ali? Estranho Uou, uou Aí, valeu, napa Até mais Agora a gente senta no banquinho Dá uma olhada na vista, né? É isso aí, cara Levantaram de novo Pedra de água ali Fantástica, né, cara? Olha isso Deixa eu perguntar pro grandão aqui Não, não sai de perto do banco Pra onde a gente tem que ir agora? Dá Ah, a gente tem que ir pra lá Ele falou, tá vendo? Ih, olha o napa ali Ixi Peraí, deixa eu ver o que o napa quer Ah, o napa vai ajudar a gente a subir Oh Chita Tá, peraí Calma aí, gente Que aí Depois que o napa ajudar ali Eu vou finalizar aqui Valeu, napa Tamo junto O napa tá cheio de cogumelo Em volta dele, né, cara? Ih, olha lá Acabou de falar Nós não estamos tão longe Vamos Deixa eu ver aqui É, tem que ir pra lá Tá vendo? Ele acabou de falar Tem que ir pra lá Ih, olha o napa tá ali de novo Ah, então vamos Enquanto o napa estiver com a gente Eu vou Bora, napa Aí, tá apontando ali pra gente, ó O napa é meio lento, né, cara? Será que ele vai jogar a gente de novo? Acho que vai, hein? Vai O que ele vai fazer? Oh, gente Olha isso, cara Que momento lindo no jogo Olha isso Ô, napa Aí, fortaleceu agora, hein Que isso? É, ele falou que é pra lá Ô, napa agora, hein, Calma Tu viu aí? Poxa vida, hein O nariz O coração dele é tão grande Quanto o nariz, hein Caraca, véi Que que eu fiz, mano Ô, não, não Pô, eu tenho que vir pra pedra da esquerda Ô, Calma Conheceu o napa? Olha o napa aí, ó Esse é o mapa Ali, ó Do lado esquerdo da gente ali Tá vendo? Olha isso, cara O napa, mano O napa é muito gente boa Nossa Caraca Sem o napa A gente não conseguiria, viu Fazer essa travessia aqui, não Cara Caramba Ele tá apontando ali, ó É pra lá É pra lá Tá, eu acho que a gente tem que descer aqui, então O napa vai ajudar de novo Quer ver, ó E aí, napa? Napa humildão, cara Você é doido? E aí, napa? O que que a gente... Uhul Uhul Caraca, véi Pô, eu ia até finalizar a gameplay, mano Mas depois que chegou o napa Aí já deu vontade de ficar um pouco mais, hein O napa O napa tá fortalecendo a play aqui, hein Ih Ali Pulou Caramba, véi Pô, é um joguinho que dá muita vontade de finalizar ele, gente Sinceramente Até mais depois que a gente conheceu aqui o napa Aqui, ó A gente boa E aí, napa? Qual vai ser agora? Vamos ver o que que o napa vai fazer aqui Vamos ver Vai jogar a gente de novo? Eu acho que vai, ó Olha isso Oh, oh, oh Vocês viram o que ele fez agora? Mano do céu Olha o napa Até estiloso, fi Tem até aquele negócio na orelha, assim Eu não sei o que é aquilo ali Tem até um negócio na orelha ali Que brilha, cara E aí, vamos pra onde? Pra lá? Por aqui, hein Tá, então a gente tem que nadar até o outro lado, né Ah, o pequeno Ah, peraí Eu tenho que pegar o pequeno, né Ele tem que vir nas costas quando nada Não é isso? É, eu lembrei Eu lembrei que a gente já fez isso no início da gameplay Será que o napa ainda vai ajudar a gente ali? Ó, o napa tá aqui esperando a gente, ó É, ele tá apontando É ali, ó Pode ir que eu garanto É garantido É garantido Pode ir De boa A gente chegou em outra área aqui agora E... Peraí, peraí Chegamos em outra área, né Aqui ele já vai descendo com tudo pequeno ali Vamos ver, vamos ver O controle tem hora que você vai pra um lado Com um, tem hora que você vem pro outro, né Abre Tá, vamos só ver aqui na frente O que que a gente tem, tá Cara, é o jogo que É aquele tipo de jogo que você não quer parar, né Tá, esse aqui não passa O pequeno deve passar, né Ó, o pequeno passou Grandão não passa lá Ele é maior, né Ele vai abrir pro irmão passar ali, ó Beleza É, ele tá falando que é pra lá Tem que ir, ó O jogo acabou de salvar aqui E a gente tem aqui pela frente O que que é isso? Cara, tem alguma coisa aqui Que eu não sei exatamente o que é Mas... A gente vai aprender como passar por aqui Mas é o seguinte A gente conheceu o jogo A parte das legendas Eu não entendi o porquê Pode ser que não tenha Isso aqui se trata de um remake Foi feito lá em 2013 Ele tá com novas imagens Qualidade Mudou muito a parte da qualidade Você pode escolher desempenho e qualidade A gente conheceu o Napa Gente boa pra caramba Ajudou a gente na travessia até aqui Não sei se vamos nos ver mais Mas vamos fazer o seguinte Deixa aquele like Ativa aí o sininho Compartilha com a galera de vocês Se inscreva no canal Compartilha muito Essa aqui foi mais uma gameplay Patrocinada pela GHN Games Hudson Tamo junto Melhoras pra sua mãe Viu cara? Tamo junto aí E... Galera E tá a dica Pra vocês aí Comprarem o jogo Com preço especial Tá? Vou deixar na descrição do vídeo Esse foi o início de gameplay Valeu demais Tamo junto Fui Tchau 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 Obrigado.